Na história da Akemi Duarte agora, que a gente mais cedo comentou, um vendedor de semijóias teve o carro furtado enquanto pagava uma conta no bairro Cruzeiro, região centro-sul da capital. Olha a imagem na tela aí. Câmeras de segurança da rua flagraram o crime. Se tu entra, tá vendo? A reportagem na tela da Akemi Duarte. Às 11h29, o assaltante se aproxima do carro. Ele vai até a parte da frente, se abaixa e começa a mexer no veículo. A agilidade impressiona. Menos de um minuto depois, ele já está forçando a porta do motorista. Abre o carro e em segundos, entra, liga o veículo e vai embora dirigindo. O carro estava estacionado bem aqui, na rua Caracol, esquina com Ramalhete, bairro Cruzeiro, região centro-sul da capital. Seu Valdemir tinha vindo pagar uma conta aqui perto, como sempre faz. Ele ficou fora cerca de 10 minutos e quando retornou, encontrou o espaço, assim, vazio. Seu Valdemir até pensou que fosse um engano. Eu pensei que o carro até eu tinha deixado em algum outro lugar, que eu já tenho 67 anos. Aí, quando eu chamei na câmera, a rapidez que o cara levou meu carro. Mas o ladrão agiu bem em frente a esta câmera de segurança. Várias outras câmeras espalhadas pelo bairro flagraram o furto e o rosto do homem, que usava boné e máscara. Mesmo que a máscara hoje, com o carro da pandemia, quem tem responsabilidade, ele usa a máscara. Quem não tem igual ladrão, ele só usa na hora de fazer o furto na pessoa. Então, é o seguinte, mesmo assim, o jeito dele, os detalhes, vai ser fácil de localizar ele. O autônomo precisa do carro para trabalhar. Ele contou que no porta-malas havia uma bolsa com as semijóias que vende. Um prejuízo de cerca de 60 mil reais. Está muito perigoso você deixar as coisas dentro de carro. Eu peguei a bolsa, tirei e pus no bagageiro, porque para ficar não olhando coisa, acabou não adiantando nada. Tinha mais ou menos calculado de uns 50 a 60 mil reais de mercadoria. Quer dizer, e deu carro, é um carro, é um Gol Trek 2017, 2018, que eu acredito do jeito que carro está caro. E ele é um carro inteiro, filé. Eu comprei novo, com dificuldade, paguei, não devo nada dele. 2017, 2018, eu acho que deve valer uns 50 a 60 mil reais. E o senhor usava esse carro para trabalho? Trabalho é a minha sobrevivência. Todas as imagens estão com a polícia. Valdemir registrou o boletim de ocorrência e tem esperança de recuperar o Gol, placa QNP 3226. Eles não têm consideração com ninguém, não. Cara cheio de marra. Pelo menos prender ele, a polícia tem que prender ele. Eu preciso recuperar alguma coisa, senhor.